Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha. E o vídeo de hoje é mais uma dica bem rapidinha aqui no canal. Trouxe para vocês um glacê de leite condensado e espero que vocês gostem do vídeo. Então chega de enrolar, chega de falar aí, bora conferir o vídeo. Vamos começar, aqui eu tenho um leite condensado gelado, duas colheres de sopa de leite em pó, pode ser qualquer marca, colher de sopa medidora. Uma colher de emulsificante, não é uma colher muito cheia, aqui eu tenho 20 gramas de emulsificante. Então eu vou colocar todos os ingredientes na minha batedeira. Eu prefiro utilizar o leite condensado gelado, que pega o ponto mais rápido e eu sinto que a textura fica melhor. Coloquei todos os ingredientes, agora eu vou bater em velocidade alta, máxima da batedeira, até chegar no ponto. Lembrando que o tempo de batedeira varia muito de um modelo de batedeira para o outro. Na minha batedeira, que é planetária, levou aproximadamente 4 minutos e meio. Então fique bem de olho, não pode sair do lado, tem que ficar bem atento. Pode ser que na sua batedeira demore mais ou bata mais rápido. Esse glacê vai ficar bem branquinho e vai triplicar de volume, é normal. E o ponto dele, pessoal, tem que ficar muito atento. Essa minha batedeira planetária, ela tem somente um globo. Então, o ponto dele vai formar quando estiver bastante concentrado no globo e as laterais parecer que está formando um buraco. Que nem eu vou marcar no vídeo agora. Então começou a fazer esse efeito, parecendo que o centro da batedeira está formando um buraco, já está no ponto. Mas se você precisar parar a batedeira para analisar, pode. E se não estiver no ponto, é só voltar a bater novamente. Então esse meu já está no ponto. Eu acelerei um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo, mas ele é esse ponto aqui. Ele tem um ponto de merengue. Ele não fica que nem o chantininho, aquele acabamento que você puxa o garfo da batedeira e faz o pico perfeitamente. Porém, quando eu colocar aqui no saco de confeitar, vocês vão ver que ele fica bem legal. Então, o ponto você pegou com a colher, virou, não caiu de forma alguma da colher, já está ok. Você pode parar quantas vezes forem preciso para ver se já está no ponto. Mas faça esse processo rápido. Parou, olhou, não está no ponto, já volta a bater. Então aqui, coloquei um saco de confeitar com o bico 1M da Wilton. E vou fazer uns trabalhinhos para vocês verem. Ele fica realmente no ponto de merengue, parece bastante com aquele chantilly falso que tem aqui no canal. Mas o sabor dele é maravilhoso. Se você ainda não viu o vídeo de chantilly falso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O chantilly falso, ele tem um sabor bem neutro. Ele é meio que sem gosto. Muitas pessoas gostam e muitas pessoas odeiam. Porém, esse daqui, ele tem um sabor maravilhoso. Ele foi feito com leite condensado e leite em pó. Então o sabor dele é bem gostoso mesmo. Estou finalizando as rosetas aqui e dá para fazer tranquilamente. A diferença é que ele não tem aquela definição perfeita que o chantilly traz o resultado. Mas ele quebra um super galho, tanto no acabamento quanto no sabor. Ele é bem gostoso mesmo. E aqui está o resultado para vocês. Vocês percebem aí que ele fica numa textura mais de merengue mesmo. Uma textura mais cremosa. Mas ele fica bem legal. É um tipo de cobertura que eu não recomendo deixar muito tempo fora da geladeira. Porém, algumas horas você pode tranquilamente. Ele não tem uma resistência tão alta quanto o chantilly. Mas algumas horas ele pode ficar exposto. Em extremo calor, tenta deixar o mínimo possível fora da geladeira. Dá para ver aqui, ó. Estou virando e revirando o prato. Ele não se mexe, ele não cai. Ele é bem legal para trabalhar. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários falando o que você achou. Essa é uma opção para quem não gosta do chantilly. Ou do chantilly falso, do chantininho. Enfim. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.